Nós podemos mostrar para todo mundo, mostrar para todo o país e para essa cidade que essa cidade não tem dono, essa cidade ninguém manda nela a não ser o povo de Campo Horizonte. Chega de cidade com dono, chega de cidade morta e sem vida. Esta é a cidade que vive e vocês são a prova viva do que está acontecendo hoje aqui. Muito, mas muito obrigado. Trago para vocês três palavras libertadoras de se dizer hoje. Primeiro, não sei. O não sei liberta. Como fazer e como não saber, vamos aprender a fazer. A segunda, virem para quem amem e digam, eu te amo. Foi muito importante. E a terceira e última, foda-se. Para todos que pensam ao contrário, foda-se para eles todos. Então é que vai ser humano.